Os jurados vão ser apresentados aos fatos. No apartamento onde aconteceu o crime, na Barra da Tijuca, só estavam lá a mãe biológica, a Monique, o padrasto, o Jairinho e o menino. O menino aparece morto e não havia mais ninguém lá. Então, não há alternativa de responsabilidade sobre os autores do crime. Eu, particularmente, acho que está tão provado, tão documentado, tão testemunhado, que para eles a condenação pode ser considerada certa. O menino foi vítima de uma atrocidade, uma barbaridade. E os dois, Monique e Jairinho, foram indiferentes ao tempo todo. Procuraram atrapalhar as investigações o máximo que puderam. Deu tudo errado.